e fala pessoal beleza bem vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal o vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo é de como colocar cards né nos seus vídeos seu vídeo te interessar já aproveita para se inscrever no canal ativar o sino de notificações e deixar aquele like aí poderoso para fortalecer o nosso canal beleza lembrando que esse tutorial pessoal é pelo celular viu porque o celular a gente sabe é que hoje é muito usado pela galera do youtube então já aqui no google na página você vai clicar nos três pontinhos aqui no canto superior direito beleza é logo em seguida você vai selecionar que a opção versão para computador e depois você vai clicar no vídeo no youtube aguarda um minutinho enquanto carrega aqui né a página beleza pessoal carregou já a página você vai vir aqui ó na parte superior né do canto direito na foto do perfil do seu canal né ou no avatar como algumas pessoas falam liga aqui na primeira opção aqui ó seu canal beleza gente aí você vai clicar aqui na opção e o tudo estúdio é bacana logo em seguida vai carregar aqui essa página para você 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 vai clicar pessoal logo aqui ó nesse playzinho aqui do lado esquerdo né que são os seus vídeos espero novamente aí beleza já carregou né é aí no caso vou escolher aqui um vídeo esse aqui ó que fui postar agora a recente é semana santa né motovlog você vai clicar na capa do seu vídeo vai carregar as configurações aí pessoal aqui é o seguinte você vai jogar aqui ó para o lado direito né aí tem aqui essa opção aqui ó tela final e cards né você vai clicar aqui na opção cards beleza beleza galera até que o vídeo já né podem ver né aí você vai apertar o play aqui né para ele rodar né para reproduzir e aí você vai escolher aqui o tempo né que você quer que apareça aqui o card né se é com 10 segundos 20 segundos eu particularmente vou deixar aqui no início do vídeo né logo após a vinheta de abertura beleza aí você vai pausar aqui o vídeo beleza você pausa aqui o vídeo né aí você vai clicar aqui ó nessa barra azul com o nome adicionar card aí pessoal aqui tem várias opções né de cards né é vídeo ou playlist né você pode promover um vídeo e uma playlist do seu canal é você pode promover um outro canal aqui na segunda opção é tem também a opção enquete né para você é interagir com a galera aí através do seu vídeo e a última opção que é veicular é veicular um link né de um website beleza eu costumo utilizar que a terceira opção quem quer então você vem aqui ó criar gostou do vídeo essa pergunta agora que eu vou criar aqui no meu card né só como exemplo aí gostou do vídeo aí tem a primeira opção na segunda opção você pode colocar aqui exemplo um pouco beleza então ficou essa enquete ó né você gostou é gostou do vídeo aí muito e a outra opção um pouco aí aqui abaixo também você tem a opção de adicionar aqui é uma terceira opção né no meu caso como exemplo vou deixar só esses dois aí tem aqui a opção a opção criar card né você vai clicar em cima já vai carregar beleza pessoal já foi criado card né então galera é o seguinte vem aqui voltar um pouco pra você daqui o vídeo pra ver se vai aparecer aqui olha galera bem em cima aí ó gostou do vídeo a galera vai clicar né e aí vai ter a opção né muito ou pouco né essas duas opções aí você tá criando seu card de uma forma muito bacana é de você interagir com seus inscritos né então pessoal o vídeo de hoje foi esse né se você gostou já aproveita aí para se inscrever em nosso canal ativar o sino de notificações e deixar aquele like aí para fortalecer beleza valeu tamo junto e até o próximo vídeo e aí